O Ibama tem novo presidente. A posse de Rodrigo Agostinho também marcou o aniversário do Instituto, que completou 34 anos. Tomou posse nesta terça-feira o novo presidente do Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É combater grilagem de terras, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, garimpo. Nós vamos colocar fiscalização na rua. Num segundo momento é a bioeconomia. Nós vamos valorizar economicamente nossas florestas. Além da posse do novo presidente, foi entregue também o prédio do Preve Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Brasília. Obra de 14 milhões de reais, financiada com recursos do Fundo Amazônia, resultado de doações internacionais voluntárias geridas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES vai ser um banco que vai inspirar outros bancos no Brasil e internacionalmente pelo seu balanço verde, pelo seu compromisso com uma economia sustentável que preserve a natureza e que gere práticas muito mais adequadas a preservar o nosso meio ambiente. Presente à cerimônia de posse, a ministra Marina Silva ressaltou o trabalho do IBAMA nas ações de combate ao desmatamento e fiscalização e explicou que os ambientalistas de hoje precisam atender às necessidades do presente. Fazer a transição para um outro modelo de desenvolvimento e a sustentabilidade não é só uma maneira de fazer, a sustentabilidade é também uma maneira de ser, sobretudo uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida.